Duas promessas de amor Duas promessas de amor Que depois perdi na esperança Ai, ai, ai Ai, ai, ai Para onde andaram agora Quem souber onde ele mora Venha a colegia a dizer Ai, ai, ai Ai, ai, ai Quero voltar a encontrar Esses olhos que a olhar Eu acabei de perder Ai, ai, ai Ai, ai, ai Para onde andaram agora Quem souber onde ele mora Venha a colegia a dizer Ai, ai, ai Ai, ai, ai Quero voltar a encontrar Esses olhos que a olhar Eu acabei de perder Já voltei depois à esperança Já desci à madragoa À procura desse olhar E anda por essa Lisboa Dona de uns olhos azuis Eu quero a felicidade Estou hoje à tua espera Estou hoje à tua espera Estou hoje à tua espera Na rua da saudade Ai, ai, ai Ai, ai, ai Para onde andaram agora Quem souber onde ele mora Venha a colegia a dizer Ai, ai, ai Ai, ai, ai Quero voltar a encontrar Esses olhos que a olhar Eu acabei de perder Ai, 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 ai Ai, ai, ai Por onde andaram agora Quem souber onde ele mora Venha a colegia a dizer Ai, ai, ai Ai, ai, ai Quero voltar a encontrar Esses olhos que a olhar Eu acabei de perder Ai, 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 ai Por onde andaram agora Quem souber onde ele mora Venha a colegia a dizer Ai, ai, ai Ai, ai, ai Quero voltar a encontrar Esses olhos que a olhar Eu acabei de perder Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai